Municípios em situação de extrema pobreza e que querem melhorar o acesso a medicamentos já podem se inscrever no Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica. As inscrições vão até amanhã. Os recursos devem ser investidos na compra de equipamentos, mobiliário e contratação de pessoal para centrais de abastecimento farmacêutico e das farmácias das unidades básicas de saúde. São priorizados os municípios de extrema pobreza. Esse recurso é da ordem, dependendo do porte do município, nós temos três faixas populacionais pelo número de habitantes. São municípios que vão receber de R$ 11.200 até R$ 33.600 para que ele possa fazer aquisição de equipamentos imobiliários para as unidades de saúde ou para os seus almoxarifados, para as suas centrais de abastecimento farmacêutico. 453 municípios com até 100 mil habitantes vão ser selecionados para receber os recursos, que chegam a R$ 17 milhões. As cidades também vão receber R$ 24 mil ao ano para manutenção dos serviços. A nossa expectativa é que esse investimento do Ministério da Saúde resulte em acesso aos medicamentos, acesso qualificado, que a gente tenha disponibilidade dos medicamentos nas unidades de saúde, nas farmácias das unidades de saúde, que as pessoas ao terem a sua receita prescrita, ao se dirigirem à farmácia, os medicamentos estejam lá disponíveis e que, obviamente, o acesso a medicamento garanta a integralidade dos tratamentos. Lembrando que as inscrições devem ser feitas pelo site do Ministério da Saúde.